O acidente aconteceu por volta das 14 horas e 30 minutos desta terça-feira. A doutora médica Mariela Pedreira, de 35 anos, estava indo sentido ao seu trabalho quando ela pegou esse trecho da avenida JK e perdeu o controle da sua caminhonete Pajeiro, que colidiu contra o poste. Aqui alguns familiares, os tios Edmar e seu Afonso, vieram prestar socorro, acompanhar todo o procedimento. Quando o senhor chegou ainda, encontrou a sua sobrinha dentro do veículo? Sim, ela estava ainda dentro do carro, mas estava bem, estava lúcida, só sentindo muita dor, mas não foi grave, então ela está bem, já está no hospital. Seu Edmar, ela chegou a falar por quê, como que perdeu o controle do carro? Não, a gente não teve nenhuma conversa com ela, apenas o resgate, resgatou e levou para o hospital, mas não teve nenhuma conversa. Tinha alguma escoriação, arranhões, não? Não, ela está sentindo muita dor na perna só, mas já está medicada. Senhor Afonso, um susto para a família, né? Inesperado, um trânsito de um horário de 2 horas e 30 minutos, mais ou menos, foi esse horário que aconteceu? Foi nesse horário, sim. Até que o trânsito aqui não é dos mais tensos? Isso, isso, não é. O senhor acredita que ela descuidou um pouquinho, às vezes para arrumar alguma coisa? Não, acho que não. Eu acho que não. Foi alguma coisa que houve, mas não foi falta de atenção dela, não. Apesar do susto, ela tem experiência no volante? Ela tem, sim. Apesar do susto, então tudo tranquilo, agora só os danos materiais mesmo? Isso, só isso mesmo. Tá bom, eu conversei com os tios da doutora Mariela, o seu Afonso e o seu Edmar, que prestou, inclusive, esclarecimento para o pessoal também que prestaram socorro aqui, o pessoal do apoio logístico. Colaborou com as imagens o Lucas Rodrigues, eu sou o Diniz Campelo, para O Povo na TV. E aí Obrigado.